Mês de super promoção pra você aqui na Vila Flex, Marcelo vai contar tudo pra você prestar atenção. Black Novembro na Vila Flex Colchões. É nesse mês que você vai comprar o seu colchão com o melhor preço de Piracicaba aqui na Vila Flex Colchões. No mês de novembro, queima de estoque, descontos imperdíveis, mas descontos exclusivos realmente do Black Novembro. Nas duas lojas. Exatamente, pras duas lojas. Produtos de mostruários com até 30% de desconto. Reais. Desconto real de até 30% de desconto nas peças de mostruário. Produtos novos que vamos queimar o estoque nesse mês. É mês de arrebentar, é mês de vender muito. Com certeza. Com o menor preço de Piracicaba. Vai comprar colchão no mês de novembro, tem que vir primeiro na Vila Flex Colchões. Vamos deixar o endereço de telefone. Estamos aqui na Avenida Dois Corridos, número 437, do lado do Banco Itaú. Estacionamento na porta, fácil acesso. Vem tomar um café, conhecer os nossos produtos e fazer um excelente negócio. E lá na Vila Resende, Avenida Manuel Conceição, número 607, do lado da Comercial Resende. Também estacionamento na porta, uma loja agradável, com cafezinho. Você vai fazer o melhor negócio com certeza. Vai comprar colchão Black Novembro, Vila Flex Colchões. Você não pode perder. É isso aí. Eu vou fazer o melhor negócio com certeza. Você pode fazer o melhor negócio com certeza.